Estamos aqui no intervalo do segundo tempo do campeonato Interclubs Lestes com o Luciano Zagueiro do Grêmio. E aí menino, no jogo passado vocês viraram o intervalo ganhando de 3x0, né? E hoje o intervalo está 3x0. O que você espera para o segundo tempo? Deve calma para conseguir manter o resultado e a vitória. Certo. E o que aconteceu naquele jogo passado que vocês acabaram tomando a virada, hein? A gente não teve calma, todo mundo ficou muito apressado. Vocês acham que dá para sair com a vitória hoje? Acho que sim. Hoje a gente vai estar muito bem. É. Então, está aí o garoto do Grêmio do Brasília. Valeu, garoto.